Oi, pessoal! E aí? Como vocês estão? Tudo bem? Voltei aqui com mais um vídeo, né? Dando uma explicaçãozinha, porque eu passei essa semana toda, tá bom, pessoal? Sem vir aqui no canal, tá? Fica aí, já se inscreve, tá bom? Fica aí pra ver o porquê. Então, primeiramente, eu quero compartilhar um momento da palavra aqui com você. Já tô aqui com a minha Bíblia aberta, né? E vamos deixar Deus falar o nosso coração. Que diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz a palavra de Deus, né? Que nós possamos colocar todo o nosso problema, né? Toda a nossa dificuldade, toda a nossa tribulação, tudo aquilo que a gente passa, né? Entregar o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele fala, né? Que o jugo é suave, né? O fardo é leve e que tá sempre cuidando de nós. E alivia, né? Todas as nossas dificuldades, né? Seja emocionais a qual for, né? Deus está sempre cuidando de nós. Então, que nós possamos realmente entregar, né? Se entregar a Ele, entregar todas essas coisas a Ele, tá bom? Então, é isso, pessoal. Roda a vinheta! Então, pessoal. Infelizmente, infelizmente, essa semana, né? Eu perdi minha avó, né? E ela se foi. Acho que foi no finalzinho de semana, tá? Passou a semana toda e eu preferi, com certeza, né? Eu não ia ter como fazer vídeo pra vocês, porque eu fiquei muito triste. Minha família toda ficou muito triste, né? Minhas tias. Foi muito triste pra todo mundo. E não tinha como eu fazer vídeo pra vocês. Então, só agora, eu estou aparecendo por aqui, depois de uma semana, né? Pra continuar, tentar fazer conteúdos pra vocês. Alguns já estão prontos, tá? Eu vou só ficar colocando. Então, compartilha aí com os amigos os vídeos antigos também, pra chegar a mais pessoas. Sempre aquilo que eu falo, né? Compartilha. Ativa, ativa sininho, assiste o vídeo todo pra me ajudar a chegar às 4 mil horas, tá bom? Eu estou com quase mil horas, mas falta 3 mil ainda. Tem todo esse processo, né? E aqui também não deixa de ser um trabalho, né? Da gente. Um trabalho, né? Que é difícil, como todo outro trabalho, né? Mas, devagarzinho, a gente chega lá e é isso, tá bom? Então, é isso, né? Minha avózinha já estava com 89 anos, né? Viveu bem vivido, graças a Deus. Eu também aproveitei muito com a minha avó, né? Eu sempre ia na casa da minha avó. Assim como eu sei com os filhos dela também, né? Os outros netos. Nós éramos bastante presente, né? Faz mais ou menos, vai fazer uns 10 anos que o meu avô também se foi. Gostava muito dele. Fora os meus avós também, né? O avô do par... A minha avó da parte do meu pai também, que já foi há um tempo, né? Descansou. E quando descansa, as pessoas sem a gente ficam muito abalado, né? Também já tive um irmão, também já se foi. Ele tem apenas 13 anos, né? Mas, esperamos a volta de Jesus, pra assim nós todos se reencontrar novamente, né? E irmos todos morar no céu com o papai do céu, quando ele voltar, né? E vir buscar cada um de nós, tá bom? Então, é isso. E lá no céu também não vai ter mais dor, né? Nem planto, nem sofrimento nenhum, né? Então, essa é uma promessa maravilhosa. Deus foi preparar num lugar lindo. E em breve vem buscar cada um de nós, né? Aqueles também que estão descansando, né? E tem lindas promessas, né? Pra nós. Então, que nós aguardemos essa linda volta, né? De Jesus. E guardemos, né? Tranquilos, né? E confiantes no Senhor, né? Ter essa esperança no coração. É isso? Então, é isso. Hoje tá difícil, né? A gente viver 89 anos, né, gente? Minha avó foi uma guerreira, né? Uma mulher de exemplo. Uma mulher exemplar de família. Uma mulher que deu exemplo a muita família, né? Inclusive, ela deu exemplo pra minha família também, né? Pra eu ter a família que eu tenho hoje, né? Vem das nossas descendências, né? As pessoas que fizeram uma família, que tem seus filhos. As coisas mais lindas do mundo. Como era minha avó, ela teve 16 filhos, né? Uns morreu, mas a maioria estão vivos. Graças a Deus, todos vivos. E meus tios maravilhosos. Papai Deus te abençoe grandemente. Amo todos vocês, tá? Meus tios queridos e tias. E meus primos também. A nossa família é muito grande. A família Francelino. É muito grande, muito grande mesmo, né? E também casei, né? Com a família Neco, né? Que no caso é do meu esposo, né? Família Araújo. E eu sou muito feliz, né? Porque Deus me deu uma família. Pessoas que estão sempre ao nosso redor, né? Cuidando da gente, né? Nos ajudando. Tá sempre nos apoiando. Não é isso? E hoje eu tive uma notícia maravilhosa também, pessoal. E vai sair minha cirurgia, né? A pequena cirurgia da vesícula. E eu tô muito feliz, né? Porque em breve eu vou fazer a cirurgia. Eu vou ficar livre, né? Dessa vesícula, né? Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Pra glória de Deus, né? E eu tô muito feliz por isso. Então, que Deus abençoe nosso dia. Abençoe nossa tarde. A nossa família, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.